Música Voltamos ao último bloco da entrevista com o Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Júdios. Dr. Rodrigo, nós vamos falar um pouco sobre precatórios, mas antes eu gostaria que o senhor dissesse um pouco para a gente, qual o papel da Procuradoria? É sempre um órgão de assessoramento e muita gente não conhece o papel desse órgão. A Procuradoria-Geral do Estado possui status constitucional, ela está disciplinada no artigo 132 da Constituição Federal, possui a competência de exercer o controle da legalidade dos atos administrativos. É o controle interno das políticas públicas. Nenhuma política pública, nenhum contrato pode ser celebrado pelo poder público sem a manifestação prévia do Procurador do Estado. Bem como atua em juízo defendendo o patrimônio do povo capixaba, cobrando a dívida pública, defendendo o Estado em juízo em todas as ações que são propostas, ações de desapropriação, ações de repercussão ambiental. É o advogado do Estado e o advogado do povo, porque na medida em que o Procurador do Estado atua de forma contundente, com autonomia, com isenção, ele controla a legalidade e ele controla as contas públicas. Certo. Tanto na cobrança também de recursos da fazenda, dos devedores, dos sonegadores e devedores de impostos, como também nos precatórios. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos precatórios. Recentemente foi alvo de uma mudança legislativa hoje no Congresso, ou uma discussão que está se fazendo sobre o pagamento mais expedito dos precatórios. Precatório significa título judicial. São as dívidas públicas que o Estado tem que honrar com os seus credores. Muitos são servidores públicos, alguns são empresas, pessoas jurídicas. O precatório, ele não vinha sendo honrado pelos governos anteriores. Já na gestão do ex-governador, Paulo Artung, o Estado do Espírito Santo começou a se organizar e a resgatar a dívida de precatórios, honrando um compromisso que é constitucional. É um compromisso que o Estado tem de pagar as suas dívidas decorrente de demandas judiciais. Bom, em mil... Com o que isso é feito? É feito seguindo uma ordem cronológica de pagamento. Ou seja, o precatório é um título, é um título decorrente de uma sentença judicial que o cidadão que possui argumenta e leva ao Poder Judiciário para resgatar o seu crédito, regulamentado pelo artigo 100 da Constituição Federal. Esse crédito, ele, antes da Emenda Constitucional 62 de 2009, obedecia rigorosamente uma ordem cronológica de pagamento. Com a Emenda Constitucional 62, Bressan, foi criado o Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Tendo em vista que vários Estados, ao longo das últimas décadas, não vinham honrando essa dívida, não vinham honrando o compromisso de saudar essa dívida, o Regime Especial criou uma espécie de flexibilização, permitindo negociações com os criadores, negociações diretas com os criadores, por meio de audiências, e a possibilidade de se oferecer um desconto, oferecer um abatimento dessa dívida. Na medida em que o credor não aceita essa proposta, o Estado... Permitindo os acordos, né? Permitindo acordos, mas não só acordos, Bressan, permitindo que na medida em que esse acordo não fosse aceito, essa proposta de acordo não fosse aceita, que se chamasse o credor imediatamente posterior na fila. Bom... Isso na esfera administrativa ou judicial? Isso na esfera administrativa barra judicial, porque é feita no judiciário, coordenada por uma central de conciliação de pagamento de precatórios no Tribunal de Justiça do Estado, dívidas que não somente o Estado possui com servidores estaduais, mas, repito, com pessoas jurídicas. Dívidas que também não foram contraídas apenas por sentenças proferidas pela Justiça Estadual, mas sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Federal. A Emenda Constitucional nº 62, de 2009, permitiu, inclusive, a unificação dessa fila de precatórios, coordenada pelo Tribunal de Justiça, por meio de uma central de conciliação. Bom, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, na semana passada, declarou a Emenda Constitucional nº 62, inconstitucional. Volta agora a vigorar a abressão ao regime anterior. Isso paralisa tudo? Paralisa e dificulta. Eu não diria que paralisa, porque o Estado vai continuar pagando, mas dificulta o sistema de pagamento, porque a regra anterior era uma regra vetusta, antiquada, que não permitia flexibilização. As pessoas morriam antes de receber qualquer tipo de benefício. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguiram receber seu crédito num tempo adequado. E ainda, algumas pessoas não receberam. Mas é importante dizer que a Emenda nº 62, declarada inconstitucional pelo Supremo, executada pelo Estado do Espírito Santo, pelo governo anterior, por esse governo, permitiu que o Estado do Espírito Santo, avançasse 17 anos em 3. Ou seja, nós conseguimos recuperar créditos que não eram honrados, que as pessoas não tinham a mínima expectativa de receber e conseguimos pagar a essas pessoas. Conseguimos satisfazer essas pessoas e esses familiares que tinham ansiedade de receber seu crédito. Ou seja, o Estado hoje tem um passivo menor também em função disso. Um passivo menor. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva. Existe uma dívida grande que o Estado possui decorrente de uma lei do governo Max Mauro, chamada Lei da Trimestralidade. Essa discussão, ela está suspensa pelo Poder Judiciário. Eu estou me referindo apenas às dívidas que o Estado contraiu, excetuando a dívida da trimestralidade. Retirando a dívida decorrente da lei da trimestralidade, nós iríamos, se a emenda 62 não fosse declarada inconstitucional, nós iríamos chegar ao final de 2014, possivelmente pagando os créditos dentro do ano que ele venceu. Ou seja, não estaríamos mais em atraso com nenhum credor. Com a declaração de inconstitucionalidade da emenda 62, fica aí uma insegurança não sabemos como o Supremo Tribunal Federal vai modular os efeitos dessa declaração. O ministro relator da ação proposta pela OAB, a OAB que questionou a emenda 62, disse que pretende levar ao plenário do Supremo uma proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. A nossa expectativa é que seja modulado, porque se não for modulado, como que ficam esses pagamentos que já foram feitos pelo Estado? Vamos ter que rever todos esses pagamentos? Vamos ter que recalcular toda a dívida? Mas ela é retroativa? Bom, a declaração de inconstitucionalidade pela lei 9868, que regulamenta o julgamento da ação direta, determina que toda a declaração de inconstitucionalidade possui efeito extunc, efeito retroativo. Mas no julgamento da ADIM, proposta pela OAB, foi dito em bom tom pelos procuradores do Estado que ali estavam e que sustentaram oralmente, que é um caso que merece uma reflexão maior do Supremo e seja modulado os efeitos. Então, houve um recurso ao Supremo? Não, houve uma manifestação oral na hora do julgamento, antes do encerramento, suplicando ao Supremo que leve ao plenário, que o relator leve ao plenário novamente a matéria para possivelmente modular os efeitos da declaração. E essa modulação é permitida pela lei, justamente para evitar prejuízos econômicos. Ok, doutor Rodrigo, eu agradeço muitíssimo, mas o nosso tempo chegou ao final, eu só aproveito para agradecer a sua atenção e as explicações ao nosso telespectador. É, eu que agradeço, Bressan, a Procuradoria do Estado é um órgão hoje que tem 120 procuradores que atuam firmemente na defesa do erário público, são procuradores idealistas que trabalham bastante na defesa dos interesses do Espírito Santo. Haja vista aí a nossa atuação firme na defesa dos roios. Agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Ok, parabéns. Obrigado. Música 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 Música